Todo dia Ninguém, José, acorda já deitado Todo dia ainda de pé O Zé dorme acordado Todo dia o dia não quer Raiar o sol do dia Toda trilha andada com fé De quem crê no ditado Diz que o dia insiste em nascer Mas o dia insiste em nascer Pra ver deitar o novo Toda rosa é rosa porque Assim ela é chamada Toda bossa é nova e você Amiga se é usada Todo carnaval tem seu fim Todo carnaval tem seu fim E é o fim, e é o fim Deixe eu brincar de ser feliz Deixe eu pintar o meu nariz Deixe eu brincar de ser feliz Deixe eu pintar o meu nariz Toda banda tem um tarol Quem sabe eu não toco Todo samba tem um refrão Pra levantar o bloco Toda escolha é feita por quem Acorda já deitado Toda folha elege um alguém Que mora logo ao lado E pinta o estandarte de azul E pinta o estandarte de azul E põe suas estrelas no azul Pra que mudar? Deixe eu brincar de ser feliz Deixe eu pintar o meu nariz Deixe eu brincar de ser feliz Deixe eu pintar o meu nariz 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 A CIDADE NO BRASIL